Música Ataque para o esporte, passou o Elton na velocidade, vem com o freio de mão ali desengatado, bola cruzada de cabeça para o gol! Leandro Bárcia para o esporte! O Norberto tentou acompanhar o Elton, não deu para ele o Elton pela ponta esquerda, descolou que belo cruzamento o torcedor do esporte faz a festa nas arquibancadas do estádio Rei Pelé, olha aí a jogada do Elton, ainda deu sinal para o Leandro Bárcia, a bola passou pelo Leandro Castan, nem precisou pular, só testou de frente para o crime! O Leandro Bárcia abrindo o placar para o time do esporte, aos 4 minutos de bola rolando no primeiro tempo, abre o placar o time de Recife no estádio Rei Pelé. Não é muito a dele não. E ele vem na jogada, Marquinhos balançou, clareou, bateu para o gol, sobrou, vai Marquinhos! Gol! Vai, esporte! Vai, Lucas Mugni! A jogada iniciou com ele, Marquinhos! Lucas Mugni dentro da área, o goleirão saiu do gol, ele na qualidade, na categoria, tocou com tranquilidade para o fundo do gol! E empata o jogo na Arena de Pernambuco! Esse conhece, esse coloca nas redes, Lucas Mugni! Esporte 1, vitória 1, o que é? Que só você viu, Fernando Campos! Um golaço, né, com muita categoria do Camisa 10, Luta 1. Estava buscando o jogo, caiu um pouquinho de produção, porque o esporte caiu de produção como time no segundo tempo. Na tela para vocês, recebe o passo? Sai da marcação e bate na perna esquerda, no canto esquerdo do goleiro. O gol da equipe do esporte até então, o gol da partida. Fez o coraçãozinho, fez a festa. Vandro já cobrou, bola alçada no segundo palco, quem é que chega? Três cor de cabeça, essa bola está viva por ali, uma briga tremenda, partida! Gol! Vai esporte! Vai Jean Patrick! Para a festa da torcida rubro-negra, aqui na Ilha do Retiro! Essa bola ficou viva dentro da área do Imperatriz! Está aí você acompanhando! Bate e rebate! Ela sobra! Jean Patrick, perna direita, para o fundo do gol! Ampliando a vantagem! Agora! Agora esporte tem dois! Imperatriz não tem nada! Centração total, cara a cara, face to face! Ele, o goleiro, vai para a bola devagarinho, preparou, bateu, para dentro do gol! Gol! Do esporte! É do Leão! É do rubro-negro, é do matador! Hernani Procador! Para a torcida! Para o delírio, para o doce de leite da torcida do esporte da arena! Foi ali, bateu a bola, tocou, beijou o travessão antes de balançar a rede! Sangue, bom o Hernani! Deixando tudo igual na marca dos 47 minutos! Não teve chance o Everton Hernani para colocar o primeiro gol no placar da equipe do esporte! E vem o esporte, Marquinhos, balançou! Dentro da área, vem Marquinhos, deu voltando! A batida para o gol! Gol! Foi esporte! Foi Elton! Para a festa da torcida rubro-negra na Ilha do Retiro! É gol rubro-negro! Gol! Elton é o nome da fera na jogada do Marquinhos! Deu voltando, Elton! Perna esquerda, canto esquerdo do goleirão Michael Clayton, que nada pode fazer! Inaugurando o marcador na tarde de hoje na Ilha do Retiro! Elton, agora esporte 1, Santa Cruz 0! O que é que isso faz a jogada? Vem o esporte trabalhando essa bola, clareou na perna direita! Ameaçou o chute, linda jogada individual! Nova batida! Gol! Vai Leão! Vai Esporte! Linda jogada do Marquinhos! Saiu costurando e bateu no quinto direito do goleiro Fernando Pras, que nada pode fazer! Você confere mais uma vez no replay, Marquinhos é o nome da fera! Saiu da marcação, bateu firme para o gol e guardou! Agora, agora a Ceará tem 0, o esporte tem 1! O que é que só você viu, Fernando? Belíssimo gol, né? Um golaço do Marquinhos, estava difícil do esporte... Música Música Música